Hello, ladies and gentlemen, aqui é o ValaMax e bem-vindos a CubeScape Paradox, pessoal, o último jogo antes do White Door. Comecei pelo White Door e aí eu fui jogando desde o início do Sansara Room até CubeScape Paradox, agora que nós vamos jogar aqui. Vamos começar agora, eu sei que tem capítulo 1 e capítulo 2, depois tem um filme que eu já dei uma olhadinha e é um filmezinho, acho que de 15 minutos que tem na Steam. É grátis pra você ver, você pode ver grátis. É um filme onde você é o investigador, onde mostra o cara tentando sair do quarto. Tem bastante referência de todos os jogos que você já jogou, achei bem legal. Mas não vou assistir com vocês porque vai dar problema de copyright e tudo mais, mas achei bem legal pra quem quiser ver. Mas vamos lá, vamos começar o capítulo 1 aqui, bora lá, abrimos a porta e vamos entrar. Onde eu estou? Eu não sei, olha aí. Eu já estive aqui antes? Talvez, as fases são todas muito parecidas. Olha ali a moça! Ela está aqui? Parece que não, está dentro da minha cabeça. Use as setas para se mover, tá bom? É as setas do lado, como sempre. Ok, não tem problema. Vamos ver aqui. Eu tenho que consertar isso aqui. Esse aqui deve demorar bastante, né? Deve ser bem longo isso aqui, porque são só apenas dois capítulos e é um jogo completo. Então deve ter bastante enigma aqui pra gente fazer. Olha aí, temos um enigma aqui. Então a gente precisa achar o código ali, tranquilo. Vamos ver, aqui está fechado, fechado. Deixa eu ver, lustre. Não tem nada nesse. Nesse aqui, parece que não. Talvez eu tenha que ligar a luz. Não sei. Aqui. O que isso que está piscando aqui? Não sei também. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tem nesse treco aqui? Olha aí, é o Harvey, o papagaio. Tudo bem, Harvey? Como é que você está? Está ali, boa? Beleza. Estou podendo ver o Harvey ali. Olha aqui. Olha. Estou com um pouco de frio. Vamos ver aqui. Temos uma chave. Muito bom, obrigado. Caraca, parece bastante o filme. Ele acha a chave numa caixinha dessa. Tá. Deixa eu olhar isso aqui. Arraste. Ah. Ah, tá bom. Legal, peraí. Ah, já sei. Peraí. Vem aqui. Vem esse aqui pra cá. Vem esse aqui pra cá. Tá. Ah, a bolinha tem que estar pra cá. Ótimo. Peraí, peraí, peraí. Já sei. Coloca esse aqui aqui. Ih, peraí. Não é assim. Uh, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, gente. Tá bom, peraí, peraí. Eu tenho que trazer o i pra cá, peraí. Traz o i primeiro. Deixa aqui. Vixe, Maria. Ficou tudo zoado. Aguenta aí. Peraí. Se eu voltar e começar de novo. Puts, ali não reseta. Tá bom. Eu tenho que colocar as coisas no lugar certo aqui. Tá. Vamos tentar. Peraí. Põe aqui. Põe isso aqui pra cá. Deixa eu bagunçar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo trazer as coisas pra cá. Vem pra cá. É, não adianta. Eu tenho que tirar isso aqui daqui. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Assim. Vem pra cá. Assim. Vem o i pra cá. Passo o s pra cá. Assim. Tá, beleza. Acho que eu vou conseguir. Faz assim. Aê, beleza. Beleza. Conseguimos. Esse lado foi inteiro. Conseguimos inteiro. Agora eu só preciso inverter a ordem das coisas aqui. Põe esse aqui. Esse pra cá. Aê, facinho. Facinho. Facinho, facinho. Achei que ia ser mais difícil. Não, mas não é tão difícil. Pronto. Aê. O que tem aqui dentro? Pedaço de foto. Uhul. Cara, isso aqui é muito igual ao filme, cara. E muito igual ao filme que eu tava vendo. Caraca, é muito. Se você colocar os cubinhos ali no lugar. Mano, muito idêntico. Não dá pra abrir isso aqui, não? Não. Olha, até o quadro. Com o negocinho. Mano, é muito parecido, cara. Mais um pedaço de foto. Beleza. E aqui, eu posso puxar? Ele não me deixa. Tá, vamos olhar. Cigarro. Ah, foto. Eu posso colocar. Olha, sou eu. Que legal. E é o ator, hein? É o ator ali. Coloca aqui. Coloca aqui. Pronto. Daqui a pouco eu coloco o restante. Eu preciso achar, né? Telefone. Deixa eu primeiro ver isso aqui. Rust Lake. Olha aí. Vamos te ajudar a equilibrar as substâncias da sua vida. Após o término do nosso programa de saúde mental, você vai se sentir renascido. Opa, peraí, peraí. Caraca, é realmente a primeira coisa do filme. Não tome o... Não o Blue Vial. O frasco azul, não. Exatamente. D. Tá, beleza. Não sei. Vamos olhar aqui. Tem as lâmpadas pra olhar ainda. Aqui não tem mais nada, pelo visto. Aqui é o quadro. Beleza. Charuto, eu não tenho o que fazer ainda. Tá, vamos vir pra cá. Opa, casaco. A planta. Tem alguma coisa na planta, escondida? Não. Aqui. Olha. Eu acordei nesse quarto. Eu me senti diferente. Menos real. Aonde ela está. Ih, eu posso digitar. Droga. Tá, tem um relógio que tá parado. Eu tenho que colocar provavelmente no horário correto. Vamos dar um play. Ah, não tem a fita. Não adianta. Tá, eu tenho que colocar a fita em algum lugar. Tá bom. Tesoura. Mais um pedaço da foto. Um lápis. E vamos ver se essa gaveta abriu. Aí, ó. O cubo de madeira. Aí, tá vendo? O cubo de madeira, eu sei... Vendo o vídeo que eu vi, eu sei que o cubo de madeira vai aqui, ó. Exato. Exatamente aqui. Foi onde eu vi... Eu tô sabendo isso por causa do filme. Deixa eu colocar esse pedaço de foto aqui. Mais um. Ai, a mulher. A mulher tá do meu lado. Tá, eu tenho um lápis. Eu não sei pra que serve isso. Aliás, tem a tesoura também. Eu não sei pra que serve. Tem muita coisa que eu não sei pra que serve. Peraí, isso aqui tá estranho. Esse divã aqui tá meio esquisito. Esse... Esse... Esse pé do divã. Sei lá. Deixa eu cortar a planta, dá? Olha, dá. Dá pra cortar a planta. Peguei um galho. O que eu faço com esse galho? Não sei. Pra variar. Opa, peraí. Tem uma coisa aqui. E isso aqui? Ha! Liguei a luz. Liguei a luz. Olha, tem um negócio aqui. Mais um pedaço da foto. Boa. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa com as luzes? Pelo visto, não. Vamos colocar... O que tem aqui em cima, hein? Ah, o gravador. Tá bom. Hum? Eu tô segurando um lápis. Olha, ele segura as coisas de acordo com o negócio. Ah, ele tá com frio. Pronto. Eu quero... Meu Deus do céu. A moça apareceu atrás de mim. Caraca, deu um arrepio em mim aqui. Ele quer um charuto. Ó, fuma aí o charuto. O que mais você quer? Já tá bom, né? Tá feliz. Tá feliz, tá feliz. Tá, deixa eu colocar mais esse pedaço de foto aqui. Perfeito. Deve falta mais um pedacinho que eu tenho que achar em algum lugar aqui. Ok. Eita! Caiu um negócio aqui. Aí, o último pedaço da foto. Pronto. Caiu aqui, não sei porquê. Vamos colocar. Olha, o rosto dela de verdade. Olha aí. A mulher. Olha, eu tenho que digitar isso. The woman. Lá na máquina de escrever. Será? The woman. Vamos ver. Pronto. Aê. Aonde está ela? The woman. Olha aí. Desenho para preencher. Eita, nós. Tá. Tem que fazer preenchimento. Tá. Desenho para preencher. Vamos preencher. Olha aí que bonitinho. Desenhar tudo. Tô aprendendo a pintar nesse jogo. Vai. Isso. Pronto. Preenchi. O que mais eu preciso fazer agora? Eu tenho que sair daqui. Eu sei que eu já consegui fazer isso antes, mas a porta está fechada. Eu preciso pintar. Ah, eu preciso pintar a porta também. Tá bom. Pera aí. Pera aí. Eu tô pintando a porta. Pinta a porta. Pintei. Não? Não. Tem algum problema. Pera aí. Colocar a maçaneta? Não. Eu não sei o que eu tenho que fazer de verdade. Aí, consegui. Consegui. Não sei como, mas consegui. Ok. Por que eu fico pensando nela? Eu nunca conheci essa mulher. Era só mais um caso de assassinato. Ok. Vamos lá. Pinta a moça. Muito bem. Muito bem, garoto. Muito bem. Tá aprendendo a pintar. Olha lá. O que eu sei sobre ela? Como ela morreu? Ah, ela morreu com um corte no pescoço. Haha. Nossa senhora. Deu aquela arrepiada de novo, né? Porque o jogo faz isso com você. Caso 23. Pode ser a chave para escapar da minha mente. Aê. A chave materializou na minha frente. Muito bem. Agora nós temos a chave. Eu tenho que abrir alguma coisa com isso aqui? Eu acho que é essa. Calma. Tá aqui, ó. Isso aqui deve abrir, não é? Não. Onde que abre isso aqui? Tá, deixa eu olhar aqui. Pera, pera. Mudou completamente a máquina de escrever. Eu achei que ainda estava um negócio aqui. Um lugar para esvaziar a mente, refletir no passado e o futuro. Ah, isso aqui. Isso aqui dá para abrir. Boa. Ok. Abrimos aqui. Caso 23. Olha aí. Temos o caso 23. A morte de Laura Vanderboom. Evidência A. O corpo da mulher. Tá? Não tem a foto. Evidência B. Os artigos dos jornais. Evidência C. A prescrição médica. O concurso Rusty Lake. Evidência E. Um pedaço do vestido. Ok. Não tem mais nada. Ok. O que temos aqui? Temos a... Ah, temos o negocinho para colocar as fotos. Tipo um slideshow. Tá bom? Tem coisas aqui para cima. Não tem? Evidências. Vamos ver as evidências. Temos a fita cassete. Temos o slide. Mulher é encontrada morta. Um artigo de jornal. Temos um puxador. Temos a Ida Heisenberg. Robert Hill. Temos todo mundo aqui. Eu tenho que trocar a ordem dos livros, né? Pera aí. Eu já venho resolver isso. O que tem aqui? Aqui não tem nada, né? Tá. Deixa eu colocar a foto aqui no treco. Põe aí. Maravilha. Não, não, não. Coloca o slide. Coloca o slide. Não tira, né? O burro. Pronto. Coloca aí. Perfeito. Isso aqui está projetando em algum lugar, correto? Opa. Está aqui. Olha. Está aqui. Eu precisava baixar isso aqui. Ah, o gancho. Aê, garoto. Muito bem. Baixa aqui. Baixa mais. Aê. Sobe um pouquinho. Perfeito. Ah, peguei aqui uma foto. Beleza. Olha. Pera aí. Ixi. Pera aí. Ah, assim. Está marcando aqui. É o 5. É o 5 e o 4. E o relógio? O que o relógio não está me mostrando nada. Será que eu tenho que vir aqui no relógio? É isso mesmo. O X. Pera. Volta, 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 volta. O X na imagem. Eita. Não, não, não. Cadê? Cadê o treco? O X deve ser esse. Ah, não, não, não. O X. Será que o 5 é o X? Acho que sim, hein? E esse aqui é 4. São os minutos. É 5 e esse aqui é 4. É isso? É. Funcionou. Fósforos. Vamos acender o cigarro. Agora. O charuto. Boa. Ah, garoto. Muito bem. Dá uma fumada aí. Olha, solta bolinhas. Bolinha. S. Quadrado rasgado. Z. E espiral. Boa. É o sim. Eu sei o que é. Eu sei o que é. Não foi isso? Ah, muito bom. Minha memória está boa. Vamos lá. Fita adesiva. Ok. Ainda falta abrir esse aqui. A fita cassete eu ainda não sei. Eu preciso colocar no esquema aqui. Cadê a... Cadê o... Aqui. A fita... Aqui. Abre isso aqui. Põe a fita cassete aí. Boa. Dá o play. Abaixa. Dá o play. Sr. Vandermeer. Me conte sobre o seu sonho. Eu estava vendo TV. Eu estava lá. Na tela. Mas eu parecia diferente. Mais real. E aí eu disse... Ivan Sies... Sies Lanak. Eu falei ao contrário? Eu preciso ver o que ele falou ao contrário. Eu não sei. Droga. Deixa eu voltar. Canal 669. Pera, 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 pera. Canal 669. Quando eu voltei. Aí, ó. Canal 669. Ah, que da hora. Canal 669. Eu preciso ligar a TV então, né? Para colocar o canal 669 aqui. Tá bom. Pera aí. A gente já vai colocar. Fita adesiva. Será que isso dá para colar aqui? Com fita adesiva? Vamos ver. Fita adesiva. Liga a TV. Boa, garoto. 6. 6. 9. Aê, garoto. Vamos lá. Olha aí. Canal 12. Tá. Vamos colocar no canal 12. Canal 12 é esse ou é zero? Não, deve ser 012, né? 012. 67. Canal 67. Tá bom. Tô indo. Canal 67. Ok. Um lugar de relaxamento. Um lugar para esvaziar a mente. Refletir sobre o passado. E o futuro. É exatamente o filme. The Lake. É o que eu tenho que escrever? The Lake? Lá na máquina? Talvez, hein? É o que eu tenho que escrever lá na máquina. The Lake. Vamos colocar lá na máquina. The Lake. Aê, garoto. Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Temos um código maluco. Tem uma tesoura, hein? Para a gente cortar. Corta. Oh. Oh. Ligue para 1406. Se você quiser comprar agora mesmo. Esse produto. 14-335. 14-335. 5. Se você não sabe... Detective Vandermeer. É assim que ligava no telefone antigo, viu? Alô? 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 Espero mesmo que esteja gostando da sua estadia. Onde eu estou? Um lugar para esvaziar a mente. O quê? Um... Vai, vai. Esteja ciente. Alguns acham difícil sair daqui. Como eu saio daqui? Olhe pelo buraco da fechadura. Deixa eu ver. Vamos olhar. Olha aí. Olha ali. O que está nós? Ok. O X para a esquerda e a bolinha para cima. É o relógio. O X para a esquerda e a bolinha para cima. Ha-ha. Eu achei a chave de triângulo. Tá. Vamos ver a chave de triângulo. Será que é? Ah, é esse treco aqui? Ele abre todas as gavetas. Mais um slide. Isso aqui é um lenço. Ah, essas gavetas estavam todas trancadas. Boa. Eita, maluco. O que é isso aqui? Alba Bohan. Alden... Arthur. Ok. Anderson Bernard. Bateau. Meu Deus do céu. Como é que eu tenho que procurar aqui? Pera. Tem um arquivo enorme. Eita, maluco. Vamos colocar outro slide ali. Esse slide que a gente achou. E a gente vai tentar ver outra informação aqui. O que é essa foto, hein? Eu nem sei. Eu nem vi essa foto. Mas tudo bem. O que é esse lenço? Também não sei o que é. Mas vamos colocar aqui esse slide. Esse não é o mesmo que eu acabei de pegar? É o mesmo que eu acabei de pegar. Ele estava em último. Tem que pegar... Dá licença. Tem que pegar esse aqui, ó. Boa. Coloca aqui. E vamos olhar ali ao outro lado. Eita, maluco. O que é isso aqui? Opa! TV 588. Oh, levanta. Ó. TV 588. E tem alguns negócios marcados, ó. O rosto é o Z. Aqui é o T. Tá, peraí. TV 588. É a única coisa que eu entendi desse negócio. Vamos pra TV 588. 588. 588. Olha o Sr. Crow. O Sr. Corvo. Ok. Ah, o quadro. Será que é o quadro? Desliga. Eu quero olhar o quadro agora. Deixa eu olhar. Ok. Não me mostra nada. Parece o Sr. Corvo. Depois o meu rosto. Depois o... Tá vendo? São cinco coisas que aparecem. E ali na minha figura... Então é o Corvo. O meu rosto. Ah, garoto. Então é isso, eu acho. Então é o T ao contrário, Z. Aqui, ó. Na... No negocinho. Eu vou ter que colocar de novo aqui, ó. T ao contrário. Vamos ver. Deve ter. T ao contrário. Aí o Z. E eu tenho que fazer nessa ordem. Eu tenho que achar só os outros dois. Será que eu consegui? Caraca. Aê! Muito bom! Chave do globo. Ah, o globo, globo, globo. Isso aqui. Boa. Aê. Vamos abrir. Abriu. Muito bem. Eita, maluco. O que é isso? É o começo. Oh, meu Deus do céu. O que estamos fazendo aqui? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Tem um... Meu Deus do céu. Tem um mapa gigante aqui. Meu Deus. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Pera. Vamos pensar. Ah, tá. Pera. Ó. O start está aqui. Ok. Então, esse é o caminho. Eu tenho uma casa na direita e a pedra na esquerda. Então, eu tenho que chegar até aqui. O próximo passo. Eu tenho pedras na minha esquerda e mata na minha direita. Então, esse é o segundo. O próximo. É um barco. Ou seja, eu estou indo de barco. Onde tem árvores na minha esquerda e pedras na minha direita. Então, eu só posso estar indo para cá. Vamos continuar para cá. O próximo. Eu estou indo... Tem vilas na minha esquerda. E nada na minha direita. Então, é aqui. Certo? Aí, é aqui. É... Tem o teatro na minha direita. E tem a negócio... Então, é aqui. Caraca, que loucura. Aí, eu pego o barco. Eu tenho um barco onde não tem nada. Só... Lá na frente, eu estou vendo um penhasco e uma casinha. Então, é aqui. Ah... Aí, tem a casinha e nada. Ou seja, é aqui. Eu acho. Depois, tem uma pedra. Meu Deus, onde é que eu tenho que ir? Eu estou indo de barco para essa ilha? Não sei. Agora, eu já estou perdido. Vamos ver. Ah... Ó. Tem uma cabine. Estou indo de barco. Uma cabine e uma... É aqui. É aqui. É aqui. Boa. Eu acho que está certo. Ah... Passa pelo riacho. Aqui. Boa. Ah... Ó. Num moinho e um matinho. Passa aqui. Próximo. Vai de barco até montanha. Deve ser aqui. E clica de novo. O fim. Cheguei. Ah, 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 consegui. Eu não sei. Nossa. Esse aqui foi muito do chute. Ok. Abrimos. Peguei um artigo de jornal. Peguei um copo. E temos... Uau. Temos um negócio de fogo. Uma larva. Blah. E temos um olho. Eu consigo tirar isso aqui daqui? Talvez com... Pescando alguma coisa. Ah, já sei. Fogo. Precisa de fogo. Preciso colocar fogo aqui, ó. Aê, ó. Isso. Aí sim. Ah, agora... Boa. Agora eu consegui quebrar. Não sei por que quebrou. Mas eu consegui. E eu peguei o anzol. Ah, porque tem fogo. Agora eu vi. Então eu preciso pôr mato aqui. Põe mato. O bicho vai comer. Vai se transformar em uma borboleta. Não. É isso mesmo. Caraca. Cadê a borboleta? Vem aqui. Ok, se libertou. E aqui eu preciso colocar o quê? Água? Você encheu o copo, será? De alguma forma? Dá pra encher com isso aqui? Oh! Isso é água. Ok. Beleza. Vamos colocar aqui, então. Ah, copo d'água. Põe aqui. Enche mais? Oh. Preciso encher mais. Tá, peraí. Eu acho que eu tenho que colocar... Tem muito item aqui. Ó, evidência. O corpo da mulher. Eu tenho uma foto aqui, não tenho? Aí, isso. O corpo da mulher. Eu tenho que colocar essas evidências aqui, porque tá muito lotado, ó. Eu lembro, ó. Artigo do negócio, do jornal. Tem um símbolo, T. Tá? Prescrição. Será que é esse treco aqui? É aqui. Beleza. Podia organizar isso aqui, né? Coloca aqui pra mim. Aê, vamos. Pronto. Tá. Tá escrito aqui que eu tenho que achar a prescrição médica, né? Que eu ainda não tenho. A receita médica. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Eu tenho aqui, que eu ainda não mexi. Eu tenho que achar o L. De Laura Vanderboom. Não? Laura, Laura, Laura. Ah, é last name. Então, é Vanderboom. Eu tenho que ir no V. Ó, aqui. Aldous Vanderboom. Olha aí, Prozac. Laura Vanderboom. Dale Vandermeer. E é isso aí. É nóis aqui. Caraca, posição do livro. Isso é importante. Então, o Aldous Vanderboom é o terceiro. Eu tenho que achar o nome dos livros. Tem a posição dos livros em cada um deles. Isso é importante. Então, cadê o Aldous? Aldous, Aldous, Aldous Vanderboom é o terceiro livro. Então, agora eu tenho que achar a Eilander. Vamos achar Eilander. Cadê? Eilander é o último. Robert Hill. Vamos ver. Robert Hill. Cadê? Hill. Aqui. Robert Hill. É o primeiro. Ó, dá até pra gente tentar fazer um esquema aqui agora. Ah, sim. Será que não dá pra eu tentar ativar erro? Aê! Pronto. Coloquei todos na ordem. Apareceu um outro livro. O livro do cubo. Ok. O glorioso dia do lago vai chegar. Um encontrará a morte. Um encontrará esclarecimento. Ó. Ali eu achei o olho de vidro. Ok? Isso aqui deve ser o que eu tenho que colocar na garrafa, provavelmente. Extração das memórias. O fantasma voraz. Equilibre as substâncias das suas vidas passadas. Olha, achei outro aqui, ó. O cubo de ferro. Reflita sobre o passado, o presente e o futuro. O escolhido. Tá? Tem muito símbolo aqui que talvez eu tenha que usar pra alguma coisa. Deixa eu vir aqui. Colocar esse cubo. Aqui. Boa. Coloquei mais um cubo aqui. Colocar a prescrição médica agora aqui, que a gente achou já. Vamos ver se isso completa alguma coisa também. Prozac. Pronto. Falta evidência. Um pedaço de vestido ainda. Olha! A borboleta! Ela tá aqui. O que é isso aqui? Uhhh! O que é isso que ela fez aqui? Eu posso cortar isso? Meu Deus! Eu achei um fio. Ah! Pera. Junta o fio com isso? Não? Oh, fuck. Eu acho que eu tenho que pescar aquele treco na garrafa. Vem aqui. Põe o fio aqui. Aê! Muito bem. Põe o anzol. Pesca o olho lá. Isso, garoto. Muito bem. Mais um olho de vidro. Tá, onde é que eu tenho que colocar agora esse olho de vidro? O que é que não tem olho aqui ainda? Hã... Opa! Isso aqui não tem olho. Ha! Boa! Coloca o outro. Aê, garoto! Tá saindo até umas mosquinhas do nariz dele ali. Muito bem. Meu Deus! O que é isso? Hã... Coloca assim. Hã... Hã... Eita! O que é isso? Será que se eu vier pra cá ele... Hã... Será que é isso? É isso. Hã... O que é isso? Eu tenho que achar os objetos, né? Máquina de escrever? Máquina de escrever. Ok. O que seria esse treco? Parece que não tá alinhado com a TV. Opa! A TV! A porta! A porta! A porta! Isso aqui é a porta. Isso. Porta. O que é isso? Não... Espelho. Boa! Espelho. Olhei pro espelho. Peguei o charuto aceso. Hã... Ok. Tô clicando nas moscas! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ok. Peguei. Me transformei no bicho. O que está acontecendo comigo? Eu preciso ordenar minhas memórias. Hã... Hã... Literalmente! Ok. Eu literalmente preciso ordenar as minhas memórias. Beleza. É... Troca essa com essa. Não, não é. Eu tenho que entrar... Nossa! Eu tenho que entrar dentro. Clica assim. Pronto. Clica assim. Ai eu volto pro negócio. Isso quer dizer que eu ordenei essa memória? Posso andar pra cá? E entrar na outra memória? Posso. Vamos até ela aqui. Ah... Tá bom. E ai eu... Eu não estou mais ali. Eu estou nessa. Agora eu posso trocar, por exemplo. Fazer assim? Não. Não posso. Talvez eu tenha que fazer isso. Boa. Caraca! Ficou uma maluquice sem tamanho agora. Tá, viemos pra cá. Vamos vir aqui. E... Eu não sei o que fazer. Posso fazer assim, ó. Talvez. Eu consigo ir pra cima, certo? Coloque eu aqui embaixo. Eu posso... Talvez fazer isso. Deixa eu trazer um que conecte aqui. Beleza. Ó, tem um outro quadro aqui. Talvez eu tenha que ordenar todos os quadros. Não sei. Tá, deixa eu ver. Eu consigo vir pra cá. Vamos ver. Vem pra cá. Vamos subir o elevador agora. Sobe o elevador. Beleza. Vem até aqui. O que a gente pode fazer aqui? Ok! Veio o senhor coelho. Falar com ele aqui. Dá pra fazer alguma coisa? Não sei. Vamos pra esse lado. Vem até o elevador. Pega o elevador. Isso. E vem até aqui a memória. Não sei se isso funcionou pra ordenar minha memória, mas vamos lá. Tá, eu vou inverter esse e esse pra tentar acessar. Que agora eu consigo, certo? Deixa eu ver agora. Vem até aqui. Sobe de elevador. Passa pro outro lado. E agora vai ter outra sala aqui desse lado. Ah, eu tava na parte de baixo antes. Tá, agora eu subo. E vou pro outro andar aqui. Boa. Agora eu rodo esse treco. Beleza. Eu não sei se tá faltando alguma coisa. Mas eu tô girando. Deixa eu inverter esse com esse. Não sei. Vou inverter e ver o que acontece. Se eu vier e pegar o elevador agora nesse e o outro. Eu tô olhando todos os lugares aqui. Eu tô um pouco perdido. Parece que eu não posso fazer nada. Ok. Volta. Eu quero ficar nesse de cima. Eu quero tentar acessar outras memórias. Vem cá. Shit. Tá. Deixa eu vir pra cá. Assim eu desço. Venho pra cá e eu entro nesse outro quarto que eu nunca vim. Ok. Aqui eu nunca vim. Entrei dentro da minha cabeça e aconteceu uma maluquice. Ok. Derrubei. Meu Deus. Eu posso pular ali embaixo? Eu não sei. Eu posso mexer de novo aqui? Não. Eu não posso. Tá. Mas eu posso daqui vir fazer isso. Certo? Se eu fizer isso aqui, ó. Esses canos se conectam. De alguma forma? Volta. A luz ficou vermelha. A luz ficou verde. Mexe. Uou! Eu acho que eu fiz alguma coisa. Vem pra cá. Não, eu não posso vir pra cá. Vem aqui. Eu enchi o negócio de... Eu enchi o negócio de água. Volta. E agora vamos voltar lá e mexer agora aquela engrenagem. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Volta, volta, volta. Eu acho que algo aconteceu. Vem pra cá. Sobe. Aqui vai estar com água agora, certo? Beleza. Agora mexe na engrenagem aqui. Boa. Aê, garoto. Tá entrando água ali. Eu não sei o que tá acontecendo, mas tá entrando água ali naquele cano. Eu acho que talvez eu tenha que colocar esse aqui, ó. Porque conecta esse cano pra cá. E agora eu vou utilizar de novo. Esse negócio. E a água vai... A água vai começar a entrar ali. Boa. É isso mesmo que eu queria. A água vai jogando pra lá. Ah, e é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que limpar a água daqui. Vou colocar assim. Pra poder descer aqui e ver o que aconteceu. Vamos descer de elevador. Ver se encheu de água mesmo. Eu consigo descer aqui. Ah, essa máquina subiu. É o submarino. Tá, beleza. A gente pode vir pra cá agora. Embaixo d'água. E eu vim falar com... Eu tô aqui. Eu não sei porque eu tô aqui. Mas eu posso fazer isso agora. Perfeito. Ah, eu posso trocar aqui. E agora eu posso sair pelo nariz. É isso? Eu posso sair pelo nariz. Ok. Eu estou saindo pelo nariz. Na verdade, pela boca aqui, né? Estou saindo pelas vias aéreas. Minha cabeça está doendo. Também eu escapei pelo meu próprio ranho. Ok. Voltei pra cá. Tem sangue no chão. Deixa eu limpar o sangue. Ah, dá pra limpar. Limpa o sangue. Dá pra eu abrir essa tábua aqui? Tá. O que tem aqui? Pedaço de panfleto. Ok. Será que eu tenho que colocar nas evidências? Coloca aqui. Ah, não era. Droga. Achei que era isso que eu ia colocar. Ah, pera, pera. Ah, pera. Coloca em cima. Ah, eu tenho que digitar. Ah, isso. Burn. Burn. Vamos ajudar a equilibrar as substâncias da sua vida. Ah, tá. B-U-R-N. Burn. E eu tenho que digitar na máquina de escrever burn. De queimar. Burn. Burn, baby. Burn, baby. Burn, baby. É isso mesmo. Caraca. Aprenda com os seus erros. Não insista no fracasso. Queime tudo que queima. Tá bom. Eu tenho que queimar tudo que queima. Tá. Tudo que queima. Isso queima. Isso queima. Isso queima. Isso queima. Alguma outra coisa queima? Eu não sei o que queima. O peixe queima? O peixe não queima. Ah, pera. Coloca assim. Life. Vida. Ah, tá bom. Digita vida. Life. Life. Boa. Maravilha. Vida. Ok. E agora? Corta isso aqui de novo. Ah, vai haver sangue. Queime tudo que tem vida. Isso tem vida. Isso tem... Camarão tem vida. Esse bichinho tem vida. Acho que só. Coloca isso aqui. Red. Vermelho. Perfeito. Digita red. Red. Ok. Vamos lá. Liga a TV. E você encontrará... E você vai encontrar você de novo. Ok. Liga a TV e encontrará você de novo. Queime tudo que tiver vermelho. É... Rosa é vermelho. Morango é vermelho. Coração é vermelho. Boca é vermelho. Tomate é vermelho. Ixi, Maria. TV 910. Caraca, o canal da TV. 910. Boa. Vai lá na TV. 910. 910. Boa. Olha aí. Ah, não. Vai ter atrás do negócio. Ok. Olha aí atrás de você. Ok. Tá... Meu Deus do céu. Meu Deus. A moça tá aqui. Olá, moça. Tá com cara de morta. Mexa o meu rosto. Você está errado. Oh, pera. Tem que mexer pro lado certo. Tá. Mexe pra cá. Agora mexe pra cá. Ah, do outro lado. Então tem que... Ao contrário do que você tá olhando. É isso? Vai pra cima. Vai pra cá. Vai pra baixo. Vai pra cima. Um olho só. Vai pra cá. Vai pra baixo. Ai, caraca. Que que é isso? Sumiu a moça. Sobrou o tecido. Pedaço do vestido. Pedaço do vestido. Tá bom. Aí. Coloca aqui. Beleza. Cada um tem um símbolo agora, né? Uma bolinha com um ponto. O T ao contrário. Quadrado. Triângulo. Ah, mas tem a ordem delas aqui. A ordem ao contrário, ó. O S é o último. Anotei aqui. Tá, volta. Aí, boa. Achamos a fita cassete. A música de Harvey. Vamos escutar a música de Harvey. Caraca, que longo esse puzzle, velho. É... É aqui que tá? Não. Não é aqui. É na próxima... É aqui. Vamos aqui. Tira essa fita. Pega essa. Harvey Song. Vamos lá. Olha! O papagaio! Achei! O cubo de vidro. Eu tenho que colocar agora aqui. O último cubo. Tcharam! Coloquei todos os cubos. Vamos abrir o armário. Achei o frasco vermelho. Toma! Vamos tomar o frasco vermelho. Tomei. Caraca, eu cuspi uma chave. Caraca, eu cuspi uma chave. Deve ser a chave da porta? A chave da porta! Escapei! Muito bem! Dá pra olhar pros lados. E vamos reto, então. Tcharam! Tcharam! Ah, tem que seguir a coruja. Tô seguindo a coruja. Segue o pássaro. Ele tá ajudando. Ele tá ajudando. Vamos escapar. Vamos escapar. Tô indo atrás de você. Olha! Um alce! Calma. Não perde o foco. Tô indo. Olha, tudo bem? Você fez a escolha certa? Eu não sei. Mapa. Ixi, Maria. Não, eu não fiz a escolha certa. Eu tenho que ir pra cá, certo? Pra sair? Tá bom, então é pra trás. Tá, tá, tá. Dá licença. Agora tudo pra frente. Eita, a cabeça do bicho tá aqui. Eita, maluco! O que é isso aqui? Eita, maluco! O que é isso? Caraca! Ok, vai pra frente. Tá. Ah, pra esquerda. Não, é pra esquerda, pra esquerda. Não sei mais o que é direita e esquerda. Isso, agora vem pra cá. Oh, fuck! O que é isso? Quer dizer o que esse X? Quer dizer que se eu for pra direita, pra trás... Direita, direita, eu vou embora? Eu vou pra esquerda e esquerda pra cima. Vamos ver. Esquerda. Esquerda. Pra cima. Esquerda. Tem um negócio pra eu abrir aqui. Eu não sei abrir. Putz, eu tenho que achar todas as estatuetas, acho. Colocar aqui. Putz, a vida. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Achei a estátua. Tá bom. Ok. Eu tenho que fazer tudo isso pra todos. Aí tem a estátua aqui da mulher. Estátua da mulher. Tá, agora o próximo. Opa! Achei! Achei a estátua sem querer! Ok. Achei a estátua do corpo. Beleza. Vamos voltar lá pro lugar. Eram só três estátuas que estavam faltando, certo? Vamos voltar lá pro lugar que eu tenho que ir, então. Pronto. Cheguei. Põe todas as estátuas. Ok. Maravilha. Consegui escapar. Eu acho. Eu não sei. Consegui? Escapei! Meu Deus, o cara tá com a faca. Ele vai matar ela de novo. Não! De novo! Ela morreu! Ela morreu de novo. Um cubo de memória ruim. Olha, eu lá dentro do quarto. Preso na minha memória ruim. Onde estou? De novo! Acordei. Eu já estive aqui antes. Acordei no mesmo lugar. Olha, o cara segurando o meu cérebro ali. Eu me sinto diferente. Caraca, ele tá vivendo num... Um dia da marmota ali. Ai, ai. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui foi... Rust Lake Paradox. Espero que vocês tenham gostado do capítulo 1. Aí vou ver se eu compro o capítulo 2. Não sabia que eu tinha que comprar mais um capítulo aqui. Lembra de se inscrever no canal se você não é inscrito. E... Obrigado aí pra quem assistiu. Esse episódio deve ter sido longo pra caramba. Que eu tô aqui gravando há uma hora e vinte. Então faz bastante tempo que eu tô gravando aqui. Tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. E se você chegou até aqui, escreve aqui pepino doce. Pronto. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri